A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, realizado na semana passada, o prefeito de Itape, Silvio Rafael, falou sobre a situação dos arrozeiros com a baixa safra deste ano. Infelizmente a safra deu uma baixa, vai ter uma baixa esse ano. Nós temos um problema sério com os arrozeiros, que não é de hoje. Eu testemunhei isso dentro do processo, depois fora e sempre lutando pela classe. Mas há um problema, um déficit esse ano maior ainda. Nós vamos ter problemas de gente que colheu pouco, gente que tem problema de dívida acumulada. Inclusive nós estamos fazendo um trabalho forte agora. Eu tive uma reunião ontem na FAMURS, onde nós vamos pegar os 136 prefeitos que dependem, que tem na matriz produtiva o arroz, onde nós vamos trabalhar uma sensibilização dos prefeitos para ir no governador ou convidar o governador para esse dia, junto com a Federa Arroz, junto com a Farsul, junto com a FETAG, para que o governo do estado abra uma chance de baixar o ICM do arroz casca num período de 90 dias apenas, numa janela, porque as indústrias estão dando pressão em cima dos produtores hoje para baixar o preço. Por exemplo, muitos foram financiados pela indústria. Aí colocam o arroz dentro da indústria e a indústria diz assim, não, eu não estou comprando, não quero comprar, não tem demanda. E aí, não, e continuam importando. Eles importam e aí balizam o preço da importação e baixam o produto aqui. Então, para nós tirar essa sazonalidade, o que nós queremos fazer? Baixar o ICM de 12 para 7. Tornar ele competitivo. Competitivo para tirar o arroz em casca para fora. Tu entendeu? É contraditório dizer que tu vai industrializar fora. Mas aí tu tira o efeito da baixa, aquela pressão de baixa que tem. Então, nós vamos ter essa reunião dia 9 de maio, na FAMUR, junto com os 135 prefeitos que plantam arroz e que dependem do arroz. Tem uma projeção já de quebra para esse ano? Estão falando, não, não estou falando no geral, né? No geral, estão falando em 600, 700 mil toneladas.